Olá pessoal, aqui é o Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Thor da coleção Marvel Legends, a Wave cuja bafe é o Blob, action figure na escala de 6 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Nossa cartela aí do Thor, aqui o nome da coleção Marvel Legends com logotipo da época, Mjolnir aqui com a figura exposta no centro da bolha. Aqui você tem a informação que você constrói uma bafe colecionando todas as figuras da Wave, nesse caso aqui, como já foi falado no início do vídeo, é o Blob. Aqui alguns desenhos aí do Thor, principalmente com esse uniforme, com essa aparência. Aqui na lateral você visualiza qual seria a parte do Blob que vem com essa figura que seria a Head, né? A cabeça, engraçado que aqui fala em Cui Hero, é Head, é Head, eu li Hero, não é Head. Bom, parte superior não temos nada, a outra lateral não tem nada, a parte inferior aí você só visualiza realmente o código de barra, não tem nada relevante. Aqui aqueles endereços aí da Rasbro na época, inclusive do site, no verso da cartela você tem um padrão apresentado naquela ocasião. Essa figura, pelo que me consta é 2006, não sei se dá para visualizar, 2006, ok? Então a gente tem aqui o meu espadrão apresentado naquela época, aqui o logotipo antigo da Marvel Legends, uma foto, uma foto desenho, né? Da figura aqui, você tem aqui as informações do Thor, né? E alguns dados técnicos, como era apresentado na ocasião. Vou colocar aí com um closezinho, caso você queira, você dá um pause aí, dá uma leitura nesse texto que tá em inglês. Tem os dados técnicos aqui embaixo. Você tem as outras figuras do Eu, Mulher Hulk, que eu já abri há muitos anos atrás, então por isso que não tem review no canal, mas provavelmente tem no blog. Eu vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo, o endereço do blog, aí você procura que deve ter o review lá com foto e texto. Nós estamos fazendo aqui a análise do Thor, aí tem também o Wolverine Ultimate, a Jean Grey do filme X-Men 3, temos também o Jaqueta Amarela. Aqui seria o Shor, né? E aqui o Pietro, né? Quicksilver. Além, obviamente, do Joggernaut, né? Fanático do filme X-Men 3, tá? Então, são as informações que você tem aí dessa Wave. Aqui embaixo você tem o logotipo da Marvel, da Hasbro e, obviamente, como tem figuras do filme, da 20th Century Fox da época. Vamos passar, então, para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Thor fora da cartela. Essa figura aí você tem... deixa eu só abrir aqui esse plástico, que tem encartezinho que acompanha a figura. Que vinha aí na ocasião com o S-Wave. E a sacolinha plástica foi aberta. A gente vai ver aí primeiro o encarte. Que seria aí o guia de montagem do Blob, né? Que é o inimigo dos X-Men, fazer parte da Irmandade de Mutantes, ó. Marvel Legends. Aqui está o Blob montado. E aqui as partes com a montagem, ok? Instrução de montagem. Que acompanhei as figuras dessa série. Atrás não temos nada. Nada misterioso. E vem aí com folhetinho também de propaganda. Aqui eu não vou entrar em detalhes de análise. Porque a gente tem da ocasião aí as figuras da época. E como eu já falei em outros vídeos. Tem aqui Spider-Man Origins. Que pegava aí moldes da Toy Biz. E fazia aí as figuras do Homem-Aranha e dos inimigos dele, né? Relançando aí. Tem aqui, ó. O Aranha Negra. Vinha aí com uma... Uma Asa Delta. Inclusive eu tenho essa versão lacrada. Ainda vou fazer o review dele, tá? E comparar aí com a versão nova. É... Aqui tem o Homem-Aranha 2099. Tá? Então... São figuras da época. Aqui os inimigos do Aranha. Que tá saindo aí pela... Série Retro, né? Vintage. Aqui nós temos aí outras figuras também do Aranha. Do filme. Ah... Aqui outras figuras do Homem-Aranha. Com um contexto mais infantil. Menos detalhes na escultura, né? Aqui também com... É... Uma escala diferente. Com... Um desenho ainda mais infantil. Mais... Pra criança pequena. Aqui nós temos aí os... Integrantes aí dessa Wave. É... É... Aqui tem o... Marvel Legends de 12 polegadas, né? E tem aqui o... Doutor Destino. Tá bem legal. E aqui nós temos... A Wave do Aniquilador. A Wave da Aniquiladora. Com as figuras da Wave. Que eu... Tem alguns vídeos aqui no canal. Vocês poderão ver o card aí na parte superior. Que eu vou colocar. É... Aqui a gente tem o Wave do Blob. Tá? E é isso aí. Tem o Mortequeiro Fantasma. Seguras do filme. Tá? E acabou. Aqui mostra... Mais aí a questão do... Do Aranha e do... É... Duende Verde, né? E é só. É o que o folhetinho mostra. Nada de... Tão... Relevante. Parte do Blob que acompanha. Como eu já falei. Seria aí a Red. A Red do Blob. Eu acho a escultura legal. Mas... Se fosse feita aí uma... 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 Nova figura. Eu acho que teria uns detalhes que seriam mais realistas, né? Eu acho que a escultura evoluiu muito dessa época aí. Que é 2006. Até hoje. Tá? Bom, ele vem também com o Machado. Tá? Esse Machado aí parece o Machado do He-Man. Tem o mesmo formato. Tem um... Detalhismo aqui no... No cabo dele. Pintura também. Detalhe de pintura. Só acho ele meio claro demais. A tonalidade do plástico. Poderia ter ficado com uma cor cinza mais escura. O Mionir. Você verifica que ele tem bastante escultura de ranhura aqui. De... Ele tem um... Uma espécie de aparência mesmo de pedra. Lascada, né? Então... Você tem aqui... As ranhuras que você espera nesse material. Só que eu acho que a cor é muito clara. Poderia ser de um cinza mais escuro. A correia dele aí... Do martelo... Tá bem feita. Tem uma cor legal. Escura. Tá? E... É o que temos para o momento. Não tem inscrição. Como... Outros martelos tem, né? Daquele juramento. Daquele juramento. E a figura em si. Mais importante. Ahn... Sou um... Um colecionador de Thor. Então eu gosto bastante das versões dele. Essa versão aqui é mais moderna. Ahn... Não curto muito essa pintura aqui dos olhos. Que eu acho que estão bem... Muito cartunescos. Tá? Não gostei. Eu achei que ficou... Ahn... Sei lá. Um detalhe assim... Bem ruim. A cor da pele também achei que tá muito clara. Eu acho que ela tá muito clara. Acho que ela poderia ter ficado um pouco mais escura. É... A escultura da RED. Desse capacete aqui. Eu gosto. Da escultura. Só acho que aqui poderia ter um... Sombreamento nesse metal. Que poderia ser inclusive... É... Algo que... Ia realçar a escultura do... Do... Do elmo dele. Entendeu? Porque aí você teria... Esses detalhes da escultura mais realçados. Mas é uma pintura de sombreamento não tem. É muito plano aqui. Tá? A barba dele tem uma cor muito amarela. Cabelo também. Óbvio. Achei que poderia ter uma cor mais pro louro mesmo. Mas eu gosto da escultura. Acho que tem um detalhismo que você espera. Ah... Por causa aí dessa... Parte do cabelo aqui na frente. E do cabelo atrás. A movimentação da cabeça. Como a gente vai ver na... Análise da articulação. Fica muito ruim. É... A capa dele. Eu achei que poderia ser numa tonalidade mais escura. Tá muito clara. Eu acho que nesse ponto as tonalidades erraram muito. Eu sinceramente não gostei. O azul aqui é um azulão. Achei que ficou muito... Muito carnaval. As pulseiras também. Tá? E aqui na bota. Onde está aí um amarelo dourado. Poderia ser realmente dourado, né? Hoje em dia você não tem mais essa cor de plástico aí. Plasticão. Que fica uma cor muito de plástico. Muito... Brinquedão, né? Não é artigo de colecionador. Que você tem aí uns detalhes que... É... Lembram mais a realidade, né? Mas eu gosto da escultura aqui, ó. Dos detalhes da bota dele. Que estão muito bem esculpidos. Inclusive aqui da parte de cima da bota dele. Que é na altura do joelho. Tá? Bem legal. Também gosto da escultura da capa. Tá perfeita. Ou seja, a escultura... Ela é muito boa. O que realmente peca é a pintura e a escolha de tons que eles fizeram para essa figura. Tá? A aplicação de tinta aqui... Nos detalhes aqui da coxa. Do uniforme dele. Tão... Coerentes. Tão legais. Não é nada excepcional. Tá? Só acho que tem uma cor... Meio... Sem graça, né? Que deveria, de repente, casar com a cor aqui do plástico. Amarelo dourado. Pode ser. Mas não casa, né? Como a gente vê. Fica estranho. Aqui, inclusive, ó. Aquelas correias da bota dele, ó. Bem legal. Escultura, né? Poderia ter ficado melhor se a cor fosse mais escura, tivesse um realço com pintura. Teria ficado perfeito. Vamos analisar a articulação. A articulação aí, obviamente, tem muito pouco campo de ação, como eu já falei. Quase nenhum. Para você virar para os lados, eu, sinceramente, acho um porre. Não consigo. Movimento mínimo. Quase nenhum. Aqui no ombro, você tem um ângulo aí de 90 graus. Você, obviamente, consegue girar. Ele não tem articulação no bíceps, mas você tem aqui no cotovelo a articulação de 90 graus. Mas você consegue girar aqui, substituindo a necessidade da articulação do bíceps. Nos pulsos, você já espera, né? Tem um giro e tem articulação de dobradiça. Então, você tem o mesmo movimento de outras figuras de Marvel Legends. Aqui no abdômen, você tem pouco ângulo dessa figura para frente. Para trás, você escuta apenas um clique. Eu, pelo menos, não consegui ir além. Então, não sei se ele tem dois cliques. Eu só consegui ouvir um clique. É muito mínimo a amplitude de movimento aqui do abdômen. Tem o giro da cintura. As pernas têm articulação Ball Joint aqui na altura do quadril. Então, você tem um bom ângulo de abertura. Eu não gosto muito desse movimento de Ball Joint porque, nessa época, eles tinham um estilo, um design muito ruim. Eu acho um porro para manusear. Tem essa altura aí para você chutar para frente. Um ângulo que eu acho suficiente. Para trás, muito pouco. Obviamente, como tem aqui a articulação Ball Joint na esférica, você consegue girar aqui. Então, você não tem um corte mais abaixo na coxa. Tá? Apenas aqui em cima. A articulação dupla dos joelhos tem um ângulo mais ou menos. Porque a escultura que você tem aí, tanto da batata da perna quanto da coxa, não deixa você ter um ângulo muito grande. Mas eu acho suficiente. Eu acho bom. O ângulo de abertura dele fica legal. E você tem aqui no tornozelo, não na bota, porque não tem nenhuma articulação na bota. Aqui no tornozelo, você consegue girar o pé, tá? Eliminando a necessidade da articulação estilo corte na bota. E também tem um movimento aí de dobradiça para baixo, que tem excelente ângulo. E para cima. Não tem articulação estilo pivot ou rocker aqui no tornozelo, ok? Fizeram com essa restrição, tá? Então, são os movimentos desse Thor, algumas restrições na articulação. Gosto da escultura bastante, mas confesso que as tonalidades, não gostei não. Então, ele tem aí escultura nas duas mãos que dá para você colocar as armas. Então, você pode colocar, de repente, uma mão com o machado. Deixa eu ver se ele cabe aqui o machado. Fica rente, tá? Dá para você colocar e fazer as poses. E o Mjolnir na direita. Eu acho muita arma. Ainda ficou aqui o resto de plástico. De plástico, não. De borracha. Da borrachinha que prende o boneco na cartela. Bom, aqui você consegue colocar o Mjolnir também. Basicamente, eu acho que dá para colocar as armas em qualquer mão. Porque elas são esculpidas com abertura para isso, ok? Esse Thor da Wave do Blob tem cerca de 18 centímetros até a altura das asinhas do elmo dele. Mas até o capacete aqui, a ponta do capacete, seriam apenas 17 centímetros. Então, convertendo aí para a versão em polegadas, seriam aí 6,693 polegadas. Comparando a escala aí com o Thor, 80 anos de Marvel. E com o Thor aí da Wave do Gigante da Toy Biz. E agora, comparando a escala aí com a versão do Homem de Ferro Modular. E com o Hulk aí, a versão 80 anos de Marvel. Que veio no pack com o Wolverine, primeira aparição. E chegamos aí ao final de mais um review, mais uma resenha. Dessa vez aí, o Thor, pertencente ao Wave, cuja bafe é o Blob. Para a articulação, qualifiquei com nota 8. Uma articulação mediana que você espera de uma figura Marvel. A gente, porém, tem ausência aí de alguns pontos. Para a escultura, qualifiquei com nota 9. É uma excelente escultura. Tanto aí na capa, quanto na figura. Principalmente aí no elmo. Gostei também dos detalhes aí da bota dele. Escultura aí, muito boa. Com relação a pintura e esquema de cores. Qualifiquei com nota 7. Já que eles erraram aí nas tonalidades das cores do uniforme. Infelizmente, eu não gostei da composição que eles escolheram. Mas a aplicação de tinta aí na parte da coxa, né? Nos detalhes ali. São compatíveis aí com o que você espera de uma figura Marvel Legends. Sendo assim, na avaliação geral. Essa figura do Thor, versão da Wave do Blob. Tem uma avaliação média, uma avaliação geral. Nota 8. Essa figura vocês podem tentar conseguir através de direcionadores. como Tchandamia, que faz buscas aí no Ebay. Na Amazon americana, no Walmart e também na Macy's. Ou através de sites como AliExpress, Mercado Livre ou Dashopee. É isso aí, pessoal. Marcelo Partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. Diga o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam dessa figura do Thor. E a gente se vê no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau, tchau, tchau.